Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou fazer suco de uva, o nosso suco que a gente faz aí para o ano todo que a gente faz para guardar, nós estamos fazendo só para o nosso consumo a gente não vende, não doa, é só para o nosso consumo da família mesmo por ser um suco mais natural, o suco de uva tem vários benefícios aí para nós então a gente faz artesanalmente né amor agora vocês vão acompanhar aqui comigo, primeiro eu vou mostrar a panela que a gente utiliza para fazer esse suco então seja muito bem-vinda para esse vídeo, já se você vai gostar ou não vai eu te agradeço de coração pelo like, gente como vocês estão me ajudando, compartilhando os vídeos beijo para cada um de vocês, um beijo para cada comentário, muito obrigado acompanha aqui comigo que eu vou mostrar aonde que eu faço meu suco, tá? vou mostrar toda a montagem da panela, da onde que vocês conseguem ela, tudo, tudinho tá? então fica ligadinho aí para depois não pedir, como é que monta essa panela? olha bem para você entender eu vou virar aqui e vou mostrar as partes da panela para você, tá? porque como eu falei, esse vídeo é para as pessoas que me pediram como usar a panela então eu vou baixar vocês aqui, para vocês verem ela por partes, tá? ela vem assim, vai ter, a empresa tem vários tamanhos, tá? e você define aí, tem de 5 quilos, de 10 quilos, de 20 quilos, 50 quilos, 100 quilos o contato da empresa está aí na descrição do vídeo a tampa isso aqui é o cesto, aonde você vai colocar a fruta aqui dentro, ó o cesto é todo furado e no meio ele tem um funil, tá vendo? e aqui é fechado esse é o cesto, é a segunda parte esse daqui é onde fica o depósito de suco, tá? ele é aberto veja que um é fechado, o outro é aberto aqui fica a temperatura, a válvula de temperatura para você começar a extrair o suco quando atingir 80 graus, tá? mas é bem legal você acompanhar esse vídeo que vai ter todas as explicações para você e aqui vai a torneira no qual você retira o suco por aqui tá? ela vem assim, quando você compra ela vem dentro da panela, né? daí você bota aqui a torneirinha, abre e fecha para você fazer o retiro do suco, tá? e essa daqui é a panela onde vai a água então para começo você vai utilizar essa parte aqui com água vai colocar a água aqui, a água vai aqui para poder fazer o vapor, né? a água vai aqui, vou baixar vocês a água vai aqui nesta panela essa primeira parte aqui você vai colocar a água água normal, tá? a segunda parte vai a parte que vai o suco que é essa parte aqui que tem o furo ali, ó por que que tem esse furo aqui? porque a água vai ferver vai entrar o vapor, né? vai entrar o vapor por esse buraco aqui aqui vai ficar o suco depositado e aqui a água vai ferver e vai fazer o vapor aí a gente vai colocar o cesto que é a terceira parte que é fechado e nessa parte que vai a fruta, tá? então o vapor vai sair por aquele funil vai passar por esses furinhos vai extrair o suco todinho da uva tá? entenderam? com a panela montada a primeira coisa que nós fizemos assim quando a gente começa a fazer um suco é achar um lugar, né? porque dá muita bagunça então eu estou na oficina do marido não reparem mas a gente foi, coletou a uva e tem um segundo processo agora que é a gente tira aí os grãos do cacho primeira coisa, gente que vocês tem que fazer é separar a uva do cacho tá? então aqui a gente tira toda a uva ó pra fazer uma limpeza, né? porque no meio do cacho da uva tem muita bichinho, aranha o próprio cachinho da uva também deixa um gosto estranho no suco então a gente faz essa classificação aqui eu tirar os grãos do cacho, né? pra questão de higiene mas se você não quiser com essa panela aqui você pode fazer aí sem tirar os grãos do cacho que não vai dar problema nenhum o único problema é você comer umas aranhas uns bichinhos, enfim, né? mas tá tranquilo também agora vamos pra parte que você vai colocar na panela aqui com a panela já montada tá? já tem a água aqui embaixo, né? como eu mostrei ali pra vocês e aqui é o cesto ó esse aqui é o cesto e agora o marido vai colocar fogo ele vai acender o fogareiro lembrando que lá no site da panela de suco tem fogareiro pra comprar também tá? essa sujeira toda aqui é do suco que a gente tá fazendo agora com a uva toda tirada do cachinho lavada a gente vai colocar a uva no cesto essa panela que eu estou usando ela é pra 20 quilos mas lembrando que ali no site dos meninos tem de 5 ou de 10 quilos também até mais, tá? então aqui a gente vai colocar a uva no último cesto, tá? na parte ali que já fica a tampa porque esse suco ele é feito no vapor a uva não encosta na água diferente daquele que nós fizemos na panela que você tem que colocar água colocar açúcar aqui o suco vai ser extraído só com o vapor então vai sair um suco integral puro sem adições de nada gente e dura muito, tá? dura muito tempo esse suco aí inclusive sobrou bastante suco do ano passado que a gente até nem vai fazer tanto esse ano porque tem muito suco que sobrou, né? então é um investimento assim que vale a pena lógico se você não pode ter a panela já tem o vídeo aqui, né? na panela normal vídeo mostrando na panela normal pra vocês pra quem não pode ter esta panela aqui tá aqui no canal olha após uns 50 minutos fervendo ele começa a sair o primeiro suco nós aqui vamos tirando e colocando olha como baixou nós vamos tirando e colocando novamente em cima da uva porque essa última uva que tá bem em cima ela ainda não tá bem quente, né? e o suco quentinho vai passar pela uva e vai extrair mais vai extrair mais cor mais sabor mais açúcar então qualquer suco que vocês fizerem nessa panela isso é uma dica minha vocês façam esse processo várias vezes duas, três, quatro cinco vezes pra começar a engarrafar tá? tira embaixo a praticidade é grande né? porque tem uma torneirinha e coloca ela em cima tira embaixo quentinho o suco já tá 80 graus e volta a colocar em cima pra extrair mais sabor mais cor tá? lembrando que esse processo é feito no vapor a uva e o suco não estão encostando na água e isso é uma coisa muito boa né? fica um suco extremamente natural gente as garrafas as garrafas de suco são reutilizáveis tá? então aqui vocês vão ver várias marcas que o pessoal me doa me dá e a gente lava elas tá? tem algumas garrafas que são bem difíceis de tirar a sujeira do fundo então você coloca um pouco de arroz sabe? um pouco de arroz e um pouco de água né? e chacoalha bem que ela limpa e depois dela bem limpinha é só você pegar aquele vídeo que eu gravei pra vocês esterilizando as vidros as garrafas que eu já mostrei pra vocês como vocês esterilizarem tá? e também na falta de água lá no vídeo eu falei né? que vocês podem esterilizar com álcool tá? agora o suco aqui já tá praticamente pronto eu vou começar a tirar ele tá? as tampas também são reutilizáveis desde que elas estejam limpas que não estejam mofadas e que dê pra usar ainda né gente? então vai da consciência de cada um tá bom? agora aqui o processo é bem fácil bem tranquilo tá? como ela tem essa mangueirinha essa torneirinha o marido até adaptou um pedacinho de caninho ali você vai pegar uma garrafa o suco gente sai extremamente quente então eu tô usando um pano pra não me queimar as mãos tá? ó aí você enche até o gargalo bem cheinha tá? eu coloco não bota bem cheia porque ele tá muito quente ele vai baixar esse suco aí né precisa ele vai fazer pressão e ele vai baixar e não precisa mais nada só tira da panela o fogo tá aceso como vocês podem perceber não se desliga até você não terminar e vai enchendo as garrafas que você tem se você tem vidros de conserva você também pode fazer a mesma coisa tá bom? não é necessário mais nada além disso as garrafas limpa pode ser as tampinhas metálicas no caso que eu estou usando aqui mas também poderia ser aquelas tampinhas de plástico que não teria problema nenhum tá? e segue assim até você extrair todo o suco tá? a gente extrai essa panela de 20 quilos ela rende em média uns 13 14 litros de suco Dania quantos quilos de uva precisa para fazer um litro de suco é preciso 15 quilos de uva para fazer 10 litros de suco então um quilo e meio para um litro tá? vai sobrar depois uma massa né? que você pode fazer geleia enfim eu vou comentar com vocês mais pra frente gente vão dando like e eu estou no chat respondendo a gente não dá banho maria nessa panela aqui ela já sai na temperatura certinha então é só tirar o suco e envasar né? é só ir tirando o suco como vocês estão vendo aqui a gente já tampa e já guarda eu uso também aquelas tampas de plástico tá? que dá super certo também agora você vai me perguntar eu tenho garrafas de cerveja como é que eu faço pra poder usar elas também eu vou te mostrar isso daqui gente a gente usa pra lacrar as garrafas que são essas garrafas aqui de cerveja de refrigerante tá? que dá pra guardar o suco também dá pra você guardar água vocês que fazem tintura xarope aquela outra garrafada você pode utilizar essas aqui até porque a cor dela é uma cor muito boa né? já não deixa passar claridade eu não vou utilizar esse ano essas garrafas porque eu ganhei bastante daquelas outras então eu tô porque essas aqui é só 600 ml né? e aquelas outras ali é um litro tá? mas é isso daqui ó eu não consigo falar o nome vai passar agora aqui ó tá aparecendo o nome pra você anotar tem no mercado livre pra comprar é baratinho não é caro é sim né? lógico se tu não tem condições não é barato mesmo né? mas não é e tu vai usar muito isso daqui pra essas garrafas então é aqui ele tem uma regulagem né? pra você aí fechar ó tá? eu aqui em casa eles fazem assim ó eles colocam uma madeira um calço alguma coisa pra garrafa ficar da altura ali ó entendeu? mas tem a regulagem aqui pra você baixar mais né? se você quiser fazer aquelas garrafinhas sabe? de leite de coco que são pequenininhas aquelas garrafinhas aí tu pode fazer aqui ou aquelas de coca cola de água mineral sabe? e as tampinhas vem assim ó vem em fardinho tem no mercado livre também né? tampinha de metal tem a prata aí tem a dourada não muda nada tá? vem fardinho de 100 ela vem meio abertinha assim ó não vem totalmente fechada aí se nós não quebrar tudo nós vamos tentar dentro tô apanhando aqui da garrafa mas é assim mesmo tá? e daí você bota e você aperta ó tá vendo? aí a tampinha se molda com a tá lacrada tá fechada isso aí ó tá vendo? essas aqui tão vazias né? porque eu não vou utilizar mas você pode fazer aí com qualquer suco que você queira fazer ou água com esse treco aqui tá bom? bom gente aqui já temos finalizando mais uma carga né? mais uma panelada aqui é nesse momento a gente tira ó dá uma afloxadinha no cabo pra você tirar só o cesto tá? não tem mais suco lá embaixo a gente já extraiu tudo olha só a massa que fica com essa massa você pode fazer chimia geleia tá? não coloquem fora vocês que fazem aí pra vender nós já fizemos muito esse ano então já chega pra poder extrair todo todo o suco veja bem nós estamos usando um saco desse saco de assim que a gente compra no mercado sabe? mas limpo né gente? um saco novinho se você não tem um saco você pode fazer com duas toalhas de louça duas toalhas de louça nova costura e faz um saco ó como a gente não vai mais utilizar pra fazer chimia nem geleia a gente vai jogar fora só que antes de jogar fora a gente vai colocar neste saco que estava limpo agora já está todo sujo de de uva né? pode ver a cor que ele está aí e parece nojento pra você que nunca viu mas é uma maneira de você extrair todo o suco que ficou no bagaço tá? então vocês vão perceber que agora o marido vai amarrar esse saco e a gente vai deixar ele pendurado da noite pro dia né? no caso nós terminemos vai ficar pendurado umas 8 10 horas nós vamos dormir e no outro dia quando acordar a gente vem retirar esse saco o suco que saiu a gente aproveita lógico né? que a gente não é bobo mas o bagaço que sai a gente vai fazer adubo então a gente coloca embaixo das plantações tá bom? espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e gente vão curtindo comentando eu estou aqui no chat respondendo vocês você que está vendo esse vídeo no futuro tá? e tem intenção de fazer uma produção aí de vinho de sucos caseiros essa é uma ótima opção o suco depois de pronto você também pode fazer geleia você pode fazer muita coisa tá? então não se desperdiça nada agora o saco vai ficar lá pendurado pra descer todo o suco que sobrou e nós vamos lavar a bagunça isso aí gente tá aí mais um vídeo do meu dia a dia fazendo suco né? nós fizemos praticamente 100 litros de suco porque sobrou muito suco do ano passado tá? é porque você não vai fazer mais suco não tem gente sobrou muito suco do ano passado né? eu tinha feito 300 litros e esse ano aqui daí a gente vai fazer menos porque daí com aquele que sobrou com esse aqui vai vai fechar os 300 litros e a safra logo tá aí de novo né? mesmo que você esteja assistindo esse vídeo não tem uva nesse momento pra você fazer o que vale é você saber como fazer se você quiser ganhar um dinheiro extra fazendo aqui com a panela né? comprando a panela é dá uma pesquisada dá uma olhada vai lá no site chama chama os meninos lá que eles vão ser super gentis te responder né? e vale a pena gente eu pelo menos pra mim vale muito a pena né? porque popa muito tempo aí em dois dias a gente fez praticamente 100 litros de suco né? embora que a gente não ficou todo o tempo aqui fazendo suco demora mais de tirar a uva e botar do que fazer o suco em si pra você pra você que não precisa de uma panela tão grande a panelas de suco tem uma panela menor né? tem de 5 litros de 10 litros é só você chamar os meninos lá que eles vão ter te atender aí da melhor forma né? de repente você tem um dinheirinho agora sobrando já quer investir pra próxima safra tá aí a dica pra vocês e é fácil né gente? é muito fácil de fazer pra vocês que estão aí pedindo do suco da panela normal é da eu caí aqui nesse vídeo não sei não tenho como ter essa panela então você aí ó no final desse vídeo vai ficar pra você o suco que eu ensinei fazer na panela sem esta panela aqui que é uma benção é uma maravilha tá bom? espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueçam de curtir o vídeo comentem aqui pra mim dizer vocês vão fazer suco em casa agora na próxima safra ai essa safra já foi não importa e ó lembrando que eu ensinei fazer a uva também uva seca uva passa tá aqui no canal já então dá uma olhadinha aí um beijo pros meninos lá da panela de suco um beijo pra você que me assistiu até agora fiquem bem e gente até um próximo vídeo pra você que é amante da uva nesse momento tá aparecendo aqui pra você ó tem playlist só de uva tem playlist só de suco então gente fica aqui comigo que tem muita coisa aqui nesse canal tchau 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 tchau